Skitty Cats Somos fofos! Eu sou o mais! Biu-au! A viagem do papai Um dia, o papai disse que tinha que fazer uma viagem de negócios em outra cidade. Olhem a minha passagem de trem! Ele sai às três horas! Eu vou a um congresso de confeitaria! Ah, isso é tão maravilhoso e incrível, meu amor! Ah! Não temos muito tempo! Precisamos fazer as suas malas! Olha só! Eles estão correndo feito malucos! Mas é claro! É muito importante fazer as malas para uma viagem de negócios. Você não pode esquecer de nada de que vá precisar. Nós temos que ajudar o papai a fazer a mala e ele não vai esquecer nada de importante. Vamos lá! Miu-au! 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 Tá legal! O que o papai vai precisar levar? Coisas de banho, né? Escova de dentes. Toalha. Toca de banho. Sabonete e esponja de banho. Secador de cabelo. Miu-au! Oh! Pfff! Não dá para esquecer isso aqui. O papai sempre leva o patinho de borracha com ele. Isso! Agora precisamos de coisas para comer e dormir. Também precisamos de coisas para ele fazer o jantar. Alguns pratos, garfos, colheres, copos, um travesseiro... E uma chaleira, caso ele precise fazer chá. E para o chá, precisa de geleia. Geleia de amora ou de morango? Por que não as duas? Nossa! Quase esquecemos os guardanapos! Ele vai precisar de roupas quentes, como suéter e cachecol, se o tempo esfriar. E um guarda-chuva, para o caso de chover. E pés de pato, se ele quiser nadar. E um colchão inflável, se der alguma enchente. Legal! O que mais a gente coloca? Os Kirikets pensaram muito em todas as coisas de que o papai precisaria. Agora a gente precisa fazer todas as malas. Quase lá. Agora eles só precisavam fechar todas as malas. Legal! Somos demais! Fizemos as malas do papai! Papai! Que isso? Nós estamos de mudança? Fizemos as malas do papai, agora que ele está pronto. Ah, nossa! É muita gentileza, meus amores. Mas não é muita coisa para uma viagem de dois dias? Olha, eu tive uma ótima ideia. Vamos tirar as coisas de que você não precisa. E colocar só as que você precisa mesmo levar. E todas as coisas que o papai realmente precisava, couberam em sua maleta. Agora estou pronto para ir. Ah, nossa! Só falta meia horinha para o trem sair. Só vou pegar a minha passagem... Ah, meus bigodes! Eu perdi a minha passagem! Tudo bem, fiquem calmos. Gatinhos, vamos procurar a passagem do papai. Legal! Eu achei a passagem! Obrigado, mas agora já é tarde demais. O meu trem acabou de sair. Perdi minha viagem de negócios. Ah, não! E a gente trabalhou tanto para fazer as suas malas. Hum, ainda bem que as malas já estão prontas com antecedência. Porque o seu trem só sai amanhã de manhã, meu amor. O quê? Parece que você confundiu a data. Ah, eu confundi mesmo! Que tonto que eu sou! Quer dizer que o papai vai fazer uma viagem de negócios? Legal! Já que o papai já estava pronto para a viagem, ele não precisou se apressar e pôde passar uma ótima noite com seus filhotinhos. Gatinhos assustados! Era anual noite do terror dos Kitty Cats. E Cookie, Candy e Pudding estavam animados, colocando suas fantasias assustadoras para assustar uns aos outros. Eu vou me fantasiar de monstro! E eu vou me fantasiar de bruxinha! E eu vou me fantasiar de, ah, esqueleto! Que demais! Miu-au! 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 Uuuu! Assustamos vocês? Minha nossa! Vocês me assustaram tanto que eu fiquei toda arrepiada! Sua mãe tem razão! Vocês estão muito assustadores! Uuuu! Acho que a gente assustou a mamãe e o papai. Mas quem vai assustar nós três? Ninguém assusta a gente! Somos corajosos demais pra isso! Por que a gente não chama algum dos nossos amigos? Pode ser que algum deles nos assuste. A primeira amiga assustadora foi a Cupcake. Tá legal, Cupcake! Nos assuste! Eu não sou a Cupcake. Eu sou a Princesa Aranha Cupcake, Boo! A Cupcake não é muito aterrorizante. Fazer o quê? Pelo menos eu sou linda. O próximo amigo do susto foi... Smudge, que adora assustar seus amigos. Uuuu! Eu sou uma criatura da noite! Testando, eu sou um vampiro assustador! Hum! Desculpa, Smudge, isso também não deu certo. Acho que é impossível assustar a gente. E aí, estão morrendo de medo dessa noite do terror? Não, a gente não tá assustado. Hum, nem um pouco assustado. Assustados, né? Tudo bem. Então, a gente vai cuidar do jardim. Enquanto a gente não volta, por que vocês não decoram a casa com coisas assustadoras? Uma decoração assustadora é o que precisamos. Empolgados, os gatinhos e seus amigos colocaram a mão na massa. O Cookie desenhou alguns monstros assustadores. A Cupcake recortou várias aranhas de papel. E todos os outros fizeram fantasmas e morcegos usando lenços de papel. No 3, olhamos pra trás e vemos se ficou assustador. 1, 2, 3! Ah! Ah! Na verdade, ficou lindo! Pois é! E era pra dar medo! E se a gente contar histórias de terror? O vampiro Smudge conhecia várias histórias de terror. Era uma noite fria, escura e tempestuosa. Não, ainda não tô com medo. Já sei como deixar assustador. Nada mal! Legal! Era uma noite fria, escura e tempestuosa. Agora eu fiquei com medo. Não tô com medo. O Smudge ainda não fez nada assustador. Ah? Candy? Ah! Como você apagou a luz do corredor daqui? Não fui eu! Ah, não! Deve ter alguém lá fora! Vai ver, foi só o vento. Ou pode ter sido o fantasma de verdade. Ou pode ter sido um morcego preto. Bom, seja lá o que aquilo for, sei exatamente o que fazer. Cookie teve uma brilhante ideia. Vai lá, Cookie. Você é tão corajoso. Ah! Gente, tem dois morcegos gigantes para ser gatos! Ah! Oi, gente. Alguém disse morcegos gigantes? Boo! A gente assustou vocês! Você tinha razão, Cookie. Esses morcegos parecem mesmo gatos. As suas fantasias ficaram demais. Eu achei mesmo que fossem morcegos. Minha nossa, a decoração de vocês é tão criativa. Inclusive, ela ficou tão linda que é quase assustadora. Prontos para uma surpresinha. Candy, minha filha, apaga as luzes. O que poderia ser? Ah! Que demais! Miu-au! 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 Um dia, Cookie, Candy e Pudding estavam lendo gibis bem legais de super-heróis. Que legal! Dá uma olhada no gato clarão. Ele solta a luz pelos olhos como se fossem lanternas. E o pelo gato tem o poder especial da penugem extrema. Isso! Mas o gato rai é o melhor de todos. Olha só como ele atira raios pelas patas. Olha, ser super-herói é muito demais. Aham! Todos eles têm algum tipo de poder super-incrível. Ai, por que nós não brincamos de super-heróis? Podemos criar as próprias fantasias de super-heróis. E super-nomes! E nós podemos ter super-poderes super-demais. Super! Miu-au! 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 E assim, os empolgados super-kiri-kats começaram a criar suas fantasias. Capitão Força! Gato de capa! Garota Miau! Au-hid-kati! Uau! Vocês parecem super-heróis de verdade. Mas acontece que super-heróis precisam de alguém para salvar. Eu posso ser a gatinha linda em perigo. Eu fico esperando ser resgatada e um de vocês pode salvar o dia. Ai, boa ideia! Então podem deixar que eu a salvo, porque o meu super-poder é voar! Minha nossa, por favor, alguém me salva! Que terrível! O vestido dela vai ficar molhado. Ha-ha! Você é o meu super-herói, muito obrigada. Não! Esse resgate é trabalho para o Capitão Força, com os meus super-músculos! Minha nossa, alguém, por favor, me salva! Tá vindo um meteoro! Não parece nada legal! Oh! Você é o meu super-herói, Capitão Força! Mas esperem aí! Eu mesma posso fazer o resgate aqui! Eu sou a Garota Miau e movo as coisas com minha mente incrível! Minha nossa, alguém, por favor, me salva! Ah, não! É um incêndio! Minha super-heroína favorita, a Garota Miau! Além disso, a Cupcake é minha amiga, então quem deveria salvá-la é a Garota Miau! Todos nós somos amigos da Cupcake! É! Ela que deveria decidir quem vai salvar! Ei! Tô pronta pra ser resgatada, gente! Quando quiserem, eu tenho medo de altura! Cupcake estava fingindo ser uma gata presa na árvore! O gato de capa está pronto para fazer o resgate! É hora do resgate! Você já foi salva, Cupcake! Pode descer! Espera, gato de capa! Lá vem a Garota Miau! Eu vou lhe trazer de volta para o chão com minha mente incrível! Hora do resgate! Pronto, pode descer! Mas que graça tem isso! Seria estranho eu mesma descer da árvore! Que tipo de resgate é esse? Ah, nós na verdade não temos super-poderes, você sabe disso, né? Então nós não vamos poder te salvar de verdade! Não acredito! Então eu não deveria ter subido aqui, né? Minha nossa, alguém me salve, por favor! A Cupcake vai cair em cima de um cacto! Ah, não! Ah, não! Socorro! 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 Eu tive uma ótima ideia! Cookie, segure e cisme o tronco da árvore! E você, Pudding, pegue a capa do Cookie e puxe ela o mais forte que você puder, tá legal? Já pode pular, Cupcake? Minha nossa, vocês três salvaram a Cupcake mesmo! Que legal! Com o super-poder do cérebro da Candy, os músculos mega-fortes do Pudding, e a super-capa do Cookie! Ha-ha! Muito obrigada! Vocês todos são meus super-heróis! Trabalhando juntos, solucionamos quase qualquer problema! Super! Miu-au, 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 miu-au! Vocês podem me salvar depois? Também quero! E eles descobriram que o trabalho em equipe era o verdadeiro super-poder! Eles foram uma verdadeira super-equipe! Os Super Kitty Cats! O Super Mercado! A mamãe e o papai estavam fazendo compras e levaram os Kitty Cats com eles. Pacote de espaguete, bananas, e peixe fresco. Acho que vamos precisar de mais um carrinho de compras. Vão demorar muito? Eu quero ir pra casa brincar! E eu tô com muita fome! Ah, não! Parece que a gente esqueceu do pão, do leite e do chá! Vamos ter que recolher tudo! Enquanto isso, nós podemos pegar o pão, o leite e o chá! Boa ideia! Assim vamos mais rápido! Bom, eu acho que dá pra confiar a vocês essa missão de adulto. É isso aí! Papai e eu vamos esperar lá fora! A mamãe deixou a carteira com eles pra que conseguissem pagar. Que demais! Miu-au! 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 Cookie, você vai pegar o pão. Puddy, você vai pegar o leite e eu pego o chá. Mas o pão não era tão interessante quanto os brinquidos. E quem quer saber de leite quando se tem doces? E falando de doces... A Candy lembrou que tinha um trabalho muito importante a fazer. Mas parece que o Cookie esqueceu. E o Pudding também. Cadê o leite e o pão? A gente tem a carteira da mamãe. Tem dinheiro pra comprar qualquer coisa. Leite e pão são meio chatos, mas doces são demais. Pudding, mas o que a gente vai beber se não tiver leite? Copos de doces? Cookie, se a gente não levar o pão pra casa, o que a mãe vai usar pra fazer sanduíches? Ônibus de brinquedo? Tem razão! Os Kitty Cats foram comprar pão, mas o problema é que existem muitos tipos diferentes. Vamos pegar esse e vamos embora. Mas essa é uma tortinha de Tizzy Cake. A gente só quer o pão normal. Ah, que tal esse? Tenho quase certeza que tem que ser marrom. Esse aqui, então? Esse é marrom, mas os sanduíches que a gente come são todos quadrados. Olha, esse aqui é quadrado e também é marrom. Legal! Agora só falta o leite. E descobriram que também existem vários tipos de leite. Sabor morango. Não é esse aí, não. Sabor chocolate. Não, também não é esse. Então, é esse aqui? Isso é iogurte, não leite. Ah, esse aqui parece ser leite comum. Então é esse que a gente quer. A mãe do Chase era a caixa do supermercado. Cookie, candy e pudding. Bom dia! Bom dia! Como vocês estão crescidos, fazendo compras sozinhos. Nós estamos no meio de uma missão de adulto, bem importante. Que patins mais lindos! Dá pra patinar no gelo com eles, legal! Pessoal, a gente tem que comprar patins. Mas vocês não têm dinheiro o bastante pra comprar tudo. Ou compram os patins, ou as compras. Então vamos comprar os patins. Espera um pouquinho. Olha só, se a gente fizer isso, a gente vai tomar sopa de patins no almoço. Prontos, pessoal? Bom apetite! Sopa de patins não parece ser muito boa. E sanduíches de patins são piores ainda. Nós vamos usar o dinheiro para pagar pelas compras. É pra isso que a gente veio. Mamãe, papai, oi! Nós compramos tudo. Muito bem, meus lindos. Vocês fizeram muito bem a sua missão de adulto. Prontos para uma surpresa legal. Bilhetes de patinação no gelo. Nós compramos enquanto vocês estavam no supermercado. Patinação? Legal! É o que a gente queria. Mas nós não temos patins, pessoal. Não tem problema. A gente pode alugar os patins lá. Que demais! Miu-au! 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 Os kitty cats fizeram muito bem a missão de adulto. Mas se divertiram de montão com a família. É a missão mais importante de todas. O jogo do silêncio. Um dia, a mamãe estava trabalhando em sua nova linha de roupas infantis. Mamãe! Nós queremos construir um barco pirata no quintal. Para a gente poder brincar de aventuras no mar. Essa é uma ótima ideia. Me chamem depois que vocês terminarem, tá? Precisamos de algumas coisas, como caixas, fitas, cordas e... Muitas coisas que não pensamos. A mamãe ajudou os kitty cats a encontrarem o que precisavam e levou eles até o quintal. Mas ela ainda conseguia ouvir as crianças lá fora. Ele vai ficar aqui! Não, vai ficar lá! E não conseguia se concentrar. O barco pirata foi minha ideia! Mas fui eu que fiz o desenho! E eu descobri como construir! Tá, e daí? Crianças, que tal vocês brincarem do... Jogo do silêncio? Jogo do silêncio? É! Quem ficar em silêncio por mais tempo vence! E quem vencer ganha uma bandeira feita por mim! Nossa, que demais! Não esquece de colocar uma estrela na minha depois que eu vencer! Eu quero uma flor na minha! E um cogumelo na minha! Tá bom! Shhh! O jogo do silêncio já começou! E depois disso, o primeiro gatinho que falasse alguma coisa perderia o jogo. Os Kirikats continuaram trabalhando na construção do barco. Mas ficou bem mais difícil sem poder falar. Pudding sugeriu ao Cookie que eles fizessem o maestro usando esquis velhos. Mas Cookie achou que o Pudding queria era esquiar. Só que era verão. O Cookie tentou mostrar ao Pudding que era verão. E não dá pra esquiar na grama. Mas aí, o Pudding achou que o Cookie queria esquiar. O Cookie e o Pudding tentaram entender o que a Candy queria dizer. Ela queria dizer que dava pra esquiar no lençol em vez da neve? Ou será que ela queria brincar de fantasma? Ou talvez ela quisesse fazer uma pintura enorme? Finalmente ficou claro. A Candy queria dizer que o lençol faria uma ótima vela para o barco. Só que os gatinhos precisariam pedir permissão para a mamãe. Mas nenhum deles queria falar e perder o jogo do silêncio. O vento quase fez o lençol cair numa poça. Mas eles sabiam que precisavam chamar a mamãe. Quem seria o primeiro a falar e perder o jogo? Terminei o meu trabalho. Mamãe! Socorro! Vem, mamãe! A roupa foi salva. Mamãe! Mas todos os três gatinhos haviam perdido o jogo. Tudo bem. Agora nós temos que decidir o que colocar na bandeira. Uma flor, um cogumelo ou uma estrela. Mas nós não perdemos o jogo? Nós violamos as regras do jogo quando chamamos você. O que significa que nós perdemos o jogo? Mas vocês fizeram a coisa certa. Vocês construíram o seu barquinho em silêncio e só falaram para impedir um acidente de acontecer. Então eu considero vocês três vencedores. Legal! Mi-u-au, 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 mi-u-au! O jogo do silêncio acabou sendo muito divertido para os Kirikats. E não só a mamãe fez uma bandeira bem especial para eles, como permitiu que usassem um lençol como vela do navio. A bicicleta. Era um grande dia. A mamãe e o papai deram à Candy a primeira bicicleta de gente grande. Surpresa! Legal! Agora eu vou poder entrar na corrida de bicicleta com vocês. Que demais! Mi-u-au, 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 mi-u-au! Espera, eu não sei andar de bicicleta de gente grande. Você vai aprender a andar sem rodinhas rapidinho, se os seus irmãos te ensinarem. É bem facinho. É. A Candy estava bem orgulhosa e mostrou sua bicicleta para todos os amigos. Olha só! Candy, você está parecendo uma adulta com essa bicicleta. É muito linda, Candy. Quando a gente vai começar a corrida, galera? A gente tem que ensinar a Candy como andar de bicicleta antes. É fácil, Candy. Olha! O Cookie andou tão rápido que a pobre Candy não conseguiu entender o que ele estava fazendo. Entendeu? Não. Bom, tenta mesmo assim. É, isso não funcionou. Aqui, vou te mostrar como se anda. O Pudding fez o mesmo que o Cookie, só que bem mais devagar. A Candy prestou o máximo de atenção. Eu acho que não consigo. Olha, é assim que faz curva. Olha, a parte mais importante é você pedalar bem rápido. Ah, eu acho que a parte mais importante é o equilíbrio. Tocar o sininho é muito importante porque é muito bonitinho. A Candy tentou se lembrar de todos os conselhos de seus amigos. Vamos lá, Candy. Você consegue. Uou! Ah! Ah! Ai. Como eu vou lembrar de fazer a curva, pedalar bem rápido, manter o equilíbrio e tocar o sininho? Tudo ao mesmo tempo. Bom, se você começar do topo de um morro, não vai precisar pedalar tão rápido assim. Mas, Cookie, como eu manteria o equilíbrio? Ah! Ah! Pra equilibrar, a gente poderia colocar rodas enormes na bicicleta. Mas, Puddin, isso não seria meio perigoso? Ah! A gente deveria amarrar um elástico em duas árvores e pital! Não, a gente deveria amarrar os balões na bicicleta. Ela teria equilíbrio e ficaria linda. Eu nunca vou aprender a fazer isso. O pai do Chazey chegou pra começar a grande corrida. Mas o que a Candy vai fazer? Tá na hora de começar a corrida, pessoal. Essa é a linha de largada. E a linha de chegada é naquela bandeira vermelha. Joguem limpo e divirtam-se. Mas eu não sei. Legal! Depois que vencer, eu volto e te ensino como andar, Candy. Eu prometo. Mas se eu vencer, eu que vou ensinar ela a andar. Nas suas marcas, preparem-se, crianças. Vou vencer e ensinar a Candy como andar de bicicleta. Não vai, não. Tá bom. Não desiste, Candy. Tente manter o equilíbrio. Agora tente pedalar. Agora vamos pedalar, fazer a curva e tocar o sininho também. Que legal! Enquanto isso, a competição estava bem acirrada. Eu vou ensinar melhor do que você. Eu que vou! Vocês ficaram engraçados, empilhados desse jeito. Depois de uma reviravolta dramática, a vencedora é a Candy. Tá de brincadeira. Ei, pai! Ei, mãe! A Candy aprendeu a andar de bicicleta sozinha e ganhou a corrida. Ela terminou a corrida antes da gente. É isso aí. Eu sabia que ia dar tudo certo. Não deu muito certo pra gente, porque a gente perdeu a corrida. Nem chegamos a terminar. A Candy ter aprendido a andar de bicicleta é uma vitória para a família inteira, porque significa que vamos poder andar de bicicleta todos juntinhos. Tem trilhas em todo o nosso parque. O papai já havia mapeado o primeiro piquenique de bicicleta em família. Que demais! E quando sairmos numa trilha muito grande, vamos usar nossos coletes de segurança que brilham no escuro. Legal! Miu-au! 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 Pode ser que a Candy tenha vencido a corrida, mas a família ganhou um novo jeito de se divertir juntos, que é o melhor prêmio de todos. O circo dos Kitty Cats Um dia, os Kitty Cats decidiram fazer o seu próprio circo. Eu vou fazer acrobacias de bicicleta. Eu vou andar na corda bamba. Eu sou o palhaço. Eu vou fazer malabares. Eu vou ser o mágico. Eu vou... Eu também vou andar na corda bamba, eu acho. Mas a Cupcake já vai fazer isso, e dois gatinhos não podem andar na mesma corda bamba, porque um atrapalharia o outro. Então, o que eu faço? Candy, talvez você possa ser assistente de mágica do Smudge. O Smudge gosta de assustar todo mundo. Eu não quero tirar nada nojento como algum inseto da cartola. Peraí, eu já sei o que está faltando. É um domador de animais. Ah, eu poderia fazer isso. Vamos nos preparar para fazer os nossos atos. Esse show vai ser legal. Que demais! Miu-au, 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 miu-au. Ha! Ha-ha! Ha! Oh! Ha-ha-ha! Ha-ha! Antes de eu poder ser a domadora de animais, eu preciso de um animal para domar. Ei! Pula aqui! Mas o pássaro estava ocupado demais. Hum... E pula! A topeira estava assustada demais e o caracol estava preguiçoso demais. Ah, por favor, pula aqui no bambolê. Parece que o seu treinamento está indo de vento em popa. Ha-ha-ha! Mas nada do que eu estou fazendo funciona. Eu acho que eu sou uma péssima domadora. Hum... Bom, talvez você possa praticar comigo. O papai colocou o capuz felpudo do seu casaco de inverno e fingiu ser um animal selvagem. Ah! Ah! Ha! E... Ha! Tá legal. Pula logo no bambolê, papai leão. Hã? Ah... 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 Leão! Ha! Ah, ah, ah! Por que você não presta atenção? Eu sou a domadora de leões. Ha! Peraí, não vá embora. Se você não fizer o que eu digo, eu te coloco no cantinho. Ei, eu preciso de você no meu show. Ah! 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 Nós temos um animal selvagem aqui? Ele é selvagem demais, mamãe. Ele sempre fica fugindo de mim. Por que você não tenta fazer amizade com ele? Mas como? Ele não entende o que eu falo. Bom, duas coisas que eu sei que ele entenderia são amor e carinho. Ha! Ha! Eu tive uma ótima ideia. Eu vou mostrar ao animal selvagem que eu o amo. Vou fazer isso. Ha! 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 E aí Com bastante carinho, o papai leão começou a participar do show. E logo a apresentação da domadora de animais ficouربa. Ha! 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 Ah! 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 E... Hi-hup! E foi assim que o papai ensinou a Candy Que o melhor jeito de se ensinar alguém É usando amor e carinho Um dia o papai estava construindo uma casa de pássaros com Skitty Cats É isso que eu chamo de casa de pássaros Agora vamos achar uma árvore para pendurar Olha, que passarinho sortudo Eu sempre quis ter uma casa da árvore quando era pequeno Vocês querem ter uma casa da árvore? Vocês não acham que seria demais ter um lugarzinho especial em cima de tudo? Eu Miau Uau! Seria demais ter uma casa da árvore Nossos amigos poderiam vir visitar Dá pra brincar dentro dela Então tudo bem, eu vou construir uma casa da árvore para os meus lindos filhotinhos Tá legal? Como vai ser a sua casa da árvore? Como um castelo de princesa, com uma torre Uhum E com um escorregador incrível Uhum E uma escada bem legal pra gente subir Tudo bem então, eu vou construir uma casa da árvore forte Com um escorregador, uma torre e uma escada bem legal para poder subir Igual ao desenho O papai e os Skitty Cats juntaram tudo o que eles precisavam para construir uma linda casa na árvore Muito obrigado pela ajuda, crianças, mas podem deixar comigo Mantenham uma distância segura Um esteiro de obras não é lugar para crianças E o papai viu que construir uma casa da árvore não era tão fácil quanto imaginava A gente tem que dar um jeito de ajudar o papai Deveríamos fazer um par de asas pra ele Ele vai poder voar enquanto constrói Que nem um pássaro Piu, piu Mas como o papai vai conseguir martelar os pregos se ele tem que ficar batendo as asas? Tudo bem, martela, bate asa, martela, bate asa, martela, bate asa E ele ficaria tão cansado Tão cansado Então por que ele não constrói a casa toda no chão e coloca na árvore depois de terminada? Mas como ele vai levantar uma casa inteira? Ele não é o super gato Ei, eu tive uma ótima ideia A gente só precisa chamar o pai do Smudgy para vir ajudar Ele trabalha em construção e tem um guindaste enorme O Smudgy e o pai dele ficaram felizes de vir ajudar Quando precisa levantar alguma coisa, a gente grita levanta E se precisa abaixar, a gente grita abaixa Compreenderam? Abaixa! Levanta! Abaixa! E assim, graças ao trabalho duro de todo mundo, a casa da árvore foi terminada Que demais! Miu-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Feliz Casa da Árvore! A Cupcake, o Boris e o Chase fincaram uma bandeira para a nova Casa da Árvore Gatinhos, vocês conhecem a nossa tradição de festa de Casa Nova? Qual é a tradição? Uma Casa Nova tem que ficar cheia de crianças felizes se divertindo Então entrem logo e vão brincar. Ter uma casa da árvore foi demais. Mas enchê-la de amigos felizes foi ainda melhor. Médicos! Um dia, a mamãe e o papai deram um lindo presente para Cookie Candy Pudding brincarem. Olhem o que a gente comprou pra vocês. Uau! De médico! Um termômetro. E os curativos. Chapéu de médicos. Tudo o que vão precisar para começar o consultório médico de mentirinha. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Eu vou ser a médica. Não, eu quero ser o médico. Eu também. Mas se todo mundo for médico, aonde vamos achar os pacientes? Nossos amigos vão ser os pacientes. Miau! Estamos brincando de médico. Tem alguém doente? Ah, sim. Muito. Nós vamos a domicílio. É só esperar. Vamos buscar o remédio. Passa a geleia. A primeira paciente dos Kirikets foi a Cupcake. Então, o que você está sentindo? Tem alguma coisa errada com a minha cauda. Não parece estar bonito o bastante. Tá, sem problema. Eu posso cortar a velha fora e colocar uma linda cauda de pavão. Simples. Eu não quero uma cauda nova. Eu quero uma segunda opinião. Tá legal. Ah, eu não estou ouvindo nada. Posso usar o martelinho? Ah, isso não. A gente pode enrolar uns curativos na cauda. Tá, contanto que sejam bonitos. Obrigada, doutores. Espero que se sinta melhor, senhora. E lembre-se, uma maçã por dia traz saúde e alegria. Agora que a Cupcake estava melhor, chegou a hora dos três médicos visitarem o Chase. Os gatinhos pegaram bastante vento no caminho. Ah, sim. Então, o que você está sentindo? Doutora, eu acho que eu estou virando um alien. Eu consigo até falar como um... Ah, sim. Ahá, você parece ter febre alienígena. Nós temos o que você precisa. Coma um pouco dessa geleia cósmica. Cura qualquer doença alienígena. Mas, parece que eu comi toda a geleia. Não tem problema, porque nós podemos lhe dar uma injeção de geleia. Você vai se sentir terráqueo rapidinho, a não ser que vire uma melancia ou um regador. Não, não, eu não quero injeção. Ah, calma-se, senhor. Por ser um paciente tão bom, tenho esse pirulito pra você. E não se esqueça de descansar. Já me sinto bem melhor. E o Chase estava se sentindo melhor também. Mas os nossos médicos ainda tinham que atender ao Boris. Então, eles correram na chuva pra chegar ao paciente. Ah, sim. O que o senhor está sentindo? O problema é que eu fico muito, muito triste em dias chuvosos quando o céu está escuro. Precisamos enrolar o seu bigode. Não, meu bigode não. É a minha barriga que está doendo. É verdade. A Tim, está estranha. A Tim, parece que você engoliu um propulsor. Não, eu acho que é uma coisa maior. É a sua barriga, Pudim, porque comeu toda aquela geleia. Hã? Você tem razão. É a minha barriga. A Tim! A sua barriga vai ficar novinha em folha, depois de um chazinho com biscoito de aveia. E esse livro sobre palhaços vai te alegrar. Ah, eu sempre achei palhaços demais. E eu sempre adorei seus narizes vermelhos. Minha nossa, os seus narizes estão bem vermelhos. Hã? Minha nossa, nós ajudamos os nossos pacientes. Ah, sim! Vocês estão ensopados. Tirem esses chapéus molhados da cabeça e vão direto para a cama. Bebam esse chazinho de limão e durmam para não ficarem doentes. Depois de uma ótima noite de sono, os gatinhos se sentiam muito bem. Bom dia! Foi aqui que chamaram o médico? Eu trouxe laranjas para começar bem o dia de vocês. E eu trouxe algumas bolas de gude para a gente brincar. E eu trouxe uma piada para alegrar vocês. E todo consultório que se preze, tem uma ambulância! Eu sou uma ambulância! E qual é o barulhinho que uma ambulância faz? Assim! Miu-au, 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 miu-au! Os gatinhos adoravam brincar de médico. Mas eles adoravam ainda mais ter muita energia para brincar com os amigos. Diversão na lama. O Cookie, a Candy e o Pudding ficaram tão contentes de ver que a neve finalmente havia derretido. A gente estava esperando! E finalmente chegou! Está falando do sol? Não! A nova gangorra! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Eu fui primeiro! É! Cuidado, Cookie! A nova gangorra estava no meio de uma poça de lama bem suja. Imaginem como a gente vai ficar sujo se a gente atravessar isso. Se o papai estivesse aqui, a gente não teria problema. Ele pegaria a gente no colo e levaria até lá. O papai não pode nos ajudar. Ele está trabalhando. Alô? Ah é, eu estou trabalhando na fábrica. Ei! Vamos usar as pernas de pau para atravessar a lama. Uou! Uou! Por acaso você tem alguma sugestão melhor, Cookie? Bom, a gente pode atravessar a lama em cima de alguma coisa. Ha-ha! Uou! Uou! O que a gente faz? Espera, já sei como atravessar. Não é tão funda, olha só. A gente pode atravessar com botas de borracha. Agora, os Kirikets estavam com um sorriso no rosto e botas de borracha nos pés. Mas a Cupcake e o Smudge também queriam chegar à nova gangorra. Vamos lá, Cupcake! Cuidado, Smudge! Eu não vou ficar bonita suja de lama. Miau! Que lamaceiro! Candy, quer experimentar primeiro? Quero! Obrigada, Cupcake! Ah, isso vai ser tão divertido! Só tente não respingar lamas nas minhas botas. Oh! Ah, não! Tem lama por toda parte. Foi tão longe que pegou até no Smudge! Não tem graça, olha o meu vestido! E a minha camisa? Não chora, Pudding. Dá pra limpar com a água da poça. Infelizmente, passarágua só piorou a lama. Agora eu tô mais sujo. Já que estamos completamente sujos, que tal a gente fazer anjos de lama, gente? Cookie, desculpa, mas isso é nojento. A mamãe vai ficar muito brava quando vir que a gente sujou as roupas. Não é culpa nossa ter lama. A gente deveria esperar a lama secar antes de brincar aqui fora. Quanto tempo isso vai levar? Acho que deve ficar seca até o verão. Uau, parece que vocês se divertiram bastante. Desculpe a gente ter ficado cobertos de lama. Mas não se preocupe, a gente decidiu parar de brincar aqui fora. Pelo menos até o verão. Vocês não vão brincar aqui fora até o verão? Mamãe, você tá suja igual a gente. Estou, mas um pouquinho de lama não faz mal a ninguém. Mas não estragou seu vestido? Não se preocupe, só tá um pouco sujo. Mas a máquina de lavar vai deixar ele novinho em folha. Legal! Viva a maravilhosa máquina de lavar! Sim, roupas podem ser lavadas, mas não é muito legal sujar de propósito. Você pode ficar doente. Então não precisamos esperar até a lama secar? É claro que não. Ficar ao ar livre é bom mesmo quando tem lama. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Foi aí que o papai chegou em casa. Pelo menos eles acharam que fosse debaixo de toda aquela lama. Olá! Uau! O carro ficou preso na lama, então o papai teve que empurrar. Toda essa lama faz os nossos gatinhos parecerem porquinhos. A máquina de lavar tirou a lama das roupas dos Kirikets. E eles saíram para se divertir um pouco. Sem se preocuparem se sujar um pouquinho. Não diz tão aí. Sim, sim, sim! Ah! Tchau, tchau.